Oce que a manzana é o que? 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 E a capa e businha o Seca Fredoma E a capa e businha o E a tichu sube Asana devonina mozi Seca Fredoma E a capa e businha o Seca Fredoma E a capa e businha o E a capa e businha o